Olá minhas amoras, tudo bom com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje gente, hoje é sexta-feira santa, eu vou almoçar lá na casa da minha mãe, o Arthur já tá lá porque minha irmã já veio buscar ele e agora eu já vou porque minha mãe já tá me ligando aqui, já tá mandando mensagem pra ir lá almoçar que só tá esperando eu chegar e eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Vem me acompanhar! Acabei de sair de casa, gente, ó, essa aqui é a minha casa, ó, onde eu moro e eu tô subindo agora a ladeira aqui mas a minha mãe é bem pertinho, né? Tipo, é só subir a ladeira, descer, sair da minha casa, subir a ladeira e já tô na casa dela tá um sol hoje aqui eu saí, acabei que nem mostrei o meu look pra vocês, porque eu saí tão rápido de casa mas eu tô de macacão mesmo, ó ai, Deus, que calor tô chegando aqui na casa da minha mãe cheguei aqui agora tá todo mundo se escondendo ai cheio do céu ninguém quer aparecer vocês tão ouvindo isso? bom, gente, ninguém quer aparecer na minha gravação, não tá todo mundo com vergonha e eu quero almoçar vou mostrar aqui agora pra vocês o almoço que minha mãe fez Oi! De novo! Papai, mamãe, mamãe Oi! É a vovó, oi! olha só isso, gente tá bom, vamos lá gente, como vocês viram aí, eu não gravei muito porque ninguém queria aparecer, então eu preferi não gravar mas eu não vou finalizar esse vídeo hoje, porque ainda tem final de semana, tem o domingo de Páscoa então eu vou deixar esse vídeo pra terminar com o da Páscoa mesmo, tá bom? Ih, sono gostoso, cara infelizmente vai ter que perder né, filho? vamos ter que sair agora e a mulher já acorda se arrumando vai, brinca isso que é disposição que horas é? oito e pouco da manhã já acordou, já caralho ó ah, essa aqui é nove horas nove horas eu já tenho que estar cantando já olha acho que é bonita, né? você é louco, mano morenona da hora aí, ó já viu que eu tenho orgulho de ter casado com você? é, novidade é sério, pô olha bom, deixa eu parar com isso aqui e fazer a mamadeira do rapazinho ali, né? a primeira coisa a se fazer é lavar a mamadeira a gente vai fazer igual o pessoal já tem que entrar no ritmo aí do blog, né? é assim que se faz? ih, rapaz, não deu certo não vamos aí, vamos de novo é, deu certo não não tô com poder ainda não deixa eu ir lá lá mamadeira do garoto pronto e a mulher ainda tá se arrumando ainda, velho isso é louco terminou ainda não? vamos aproveitar logo cedo aí vamos furar essa quarentena vamos lá no mercado comprar um ovo da páscoa pra esse rapazinho aqui oi oxê, você é louco tão legado, velho olha a maria pedação de mau caminho é isso aí, deve ser a gente chegar lá e eu gravo pra vocês tá descendo ali a mulher do dinheiro vai ser tudo por conta dela hoje assim, ó ah, moleque pessoal, acabei de chegar aqui no mercado vamos lá ver os ovos e aí já eu mostro pra vocês o preço deles também deve tá um absurdo, hein? deve tacar o mirado na pôr caraca, velho olha acabou foi tudo, meu irmão oi? é, vamos lá na outra pô a gente achou que ainda ia ter alguma coisa mas acabou foi tudo é, o pessoal não pega o meio do mercado aqui vamos ver se agora acha, né? ela achou dois ali vamos ver vamos procurar ixi, maria, mano não tem mais nada, velho caraca, os ovos são pequenininhos o coelho hoje, esse ano não tava com vontade de botar ovo, não olha esse tamanho do ovo é, louco, cachorro vamos, gente o Denis foi lá na Pedro Pinho ver se acha o ovo lá porque aqui não achou tô aqui agora com minha mãe na casa do nosso vamos vamos gente, acabamos de voltar foi difícil encontrar isso aqui hoje quase não tinha mais todos os mercados já tinha acabado praticamente todo o estoque e eu sabia onde tinha uma venda e a gente acabou indo lá e conseguindo encontrar o ovo da páscoa esse aqui é 550 gramas pagamos 35 reais experimentamos lá muito bom o chocolate compramos outros aqui também esse aqui é pra dar de presente domingo de passo aqui com a família dá oi mãe dá oi irmão oi oi dá oi irmão oi escondei na cara dá oi amor nossa mesa farta graças a Deus e é isso aí gente vamos lançar agora olha isso muito fofo que delícia ei dá um pedacinho pra mamãe dá mire cadê a dá um pedacinho dá um pedacinho vai dar não tá ah eita meu deus é mãe eita deixa a mamãe segurar esse você vai melar essa roupa todinha meu deus do céu Jesus do céu eu que lute pra limpar essa roupa pega ela pega tudo vai ficar doido vai cair pega ela pega ela pega ela pega ela pega tudo ela vai ficar tonto vai ficar tonto monta monta aqui monta monta tá tá cansando já segura já estamos em casa já tomei banho vou mostrar aqui agora pra vocês os ovos de páscoa que o Arthur ganhou primeiramente vou mostrar esse aqui que foi da titia dele gente eu amei cada um ele ganhou acho que 5 ovos de páscoa olha que fofo esse aqui muito fofo esse aqui eu e o papai dele comprou porque a gente também quer comer então a gente já comprou assim mesmo 500 e ele ganhou que eu mostrei aí pra vocês também numa embalagem de alumínio azul que era assim ó gente e foi isso esse nosso dia foi assim em família eu não gravei muito pra vocês porque a gente deu mais atenção pra família do que ficou gravando vídeos mas agora vou mostrar o Denis aqui o Arthur eu já to bem cansada dá um oi aqui no canal como foi seu dia hoje hoje foi maravilhoso muito bom a gente andou pra cá um atrás desse outro gente é detalhe vamos contar aqui agora o que aconteceu com a gente falando hoje andamos muito mas foi muito mesmo atrás de ovo de páscoa a gente saiu daqui acho que era em torno de umas nove e meia dez horas da manhã pra comprar ovo chegamos no supermercado que a gente sempre vai não tinha ovo de páscoa e aí tava eu, ele, minha mãe e o Arthur num sol já quente ele falou assim não, vamos eu vou pegar o ônibus e vou lá na Pedroupinho rapidinho ver se tem que é um bairro próximo de onde a gente mora e aí se tiver eu mando mensagem pra vocês mas hoje por ser domingo e também por conta dessa pandemia que estamos aí vivendo não tava passando o ônibus não tava tendo muita frota de ônibus e aí a gente acabou decidindo por ir andando mano eu queria matar ele eu convidei vocês aí a gente andou muito graças a Deus depois que a gente chegou lá a gente acabou encontrando um assim não tinha muitas variedades de ovos conhecidos mas os ovos que tinham lá eu acho que era da fábrica deles mesmo mas tava aprovado a gente comprou mas vou te contar nunca vi uma páscoa tão complicada mas é isso deu tudo certo a gente passou o dia hoje em família foi muito gostoso agora a noite era pra gente ter gravado pra vocês a gente também foi na casa da minha sogra da mãe dele e é isso a gente espera muito que vocês tenham gostado do nosso dia aí né amor é tomara que tenha sido completo o dia porque a gente só mostrou o mercado né é não mas eu gravei um pouquinho você gravou outras coisas é mas você não precisa falar isso aqui não mas aí você corta nossa a edição serve pra isso mas enfim gente espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostarem avalia aí com a Jolinha que a gente gosta bastante comenta aqui embaixo como foi a páscoa de vocês como foi a semana santa de vocês né segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui linkado no bloco de informações e é isso meu instagram tá voltando isso agora ele tá comentando o instagram dele vou deixar aqui também linkado no bloco de informações pra vocês irem lá seguir ele tá bom bastante coisa comigo com aquele garotinho ali é quer ver agora ele só vive gravando vídeo com ele com o Arthur agora e é isso você não gosta de gravar comigo ela não gosta ela não gosta gente eu tô falando aqui porque eu tô indignado com isso um beijo fique todos com Deus e até o próximo vídeo tchau